vai lá meu jesus cristo pra cá tá passando tanto mar de clima que eu não sei nem se eu devo gravar com o meu bom e maravilhoso celular e aí povo tudo bem com vocês? hoje eu vou contar um babaro pra vocês que tava me lembrando, fiquei de confeito olha mana, vesti a camisa do avesso eu sou doida, vai rolar o gravar assim mesmo bicha, vai lá o deixando joinha, né pra fortalecer o canal publique e divulgue bastante a gata e lógico que se vocês quiserem seguir lá na plataforma digital da gata do insta vocês já sabem que é Raimundinho com dois itens e a vida é que segue, querida chama, bora bicha no tempo que eu inventei, né que de procurar igreja, no tempo que eu me converti, né vou pra igreja, tal, beleza pra ser, acho que quase um ano convertida aí você já sabe que isso já vira uma palhaçada, né na cidade o povo diz assim olha o assunto não é aquela gueia ela entrou na igreja é assim que o povo concorre o quê? bem pra pegar o pastor bem pra ficar com alguém na igreja o povo não fala que a pessoa quer uma mudança que é uma transformação de vida essas coisas, não elas vão logo, é bugando com a cara da pessoa aí a bicha fica tirando maior onda, né e eu, mana, morta de convencida ou de convertida né e, bicha era Deus no céu e Raimundinho na terra consagradíssima mulher hum, palhaçada bom, bicha, agora vou contar o babado bicha, eu trilogo aí lá foi na não vou dizer onde denominar a igreja que eu estava convencida opa mana, aí eu entrei no grupo jovem, né que ele sempre inventa essa essa sever... ai não, mana ele sempre inventa essa história de grupo jovem aí a gente tinha que fazer uma peça eu gosto de gravar dia de domingo porque a cidade não é tão movimentada aí a gente tinha que fazer uma peça eu fiquei pra como é o nome? pra pra aquelas peças que a gente faz que a 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 inventa aqui no lado nordeste pra semana santa ô mana tô esquecida agora a crucificação de cristo essas coisas ressurreição a ressurreição mana tá bom aí eu dirigi essa peça né aí o pastor disse que era pra gente fazer essa peça pra apresentar aí era pra gente chamar a cidade aí a gente tinha que divulgar e chamando nesse tempo a gente não tinha redes sociais nesse tempo era só boca a boca a gente tinha que ir em casa em casa convidando jovens as pessoas pra participar e a gente ia sortear também uma cesta básica ô mulher quer chamar pobre mana tu quer ver uma coisa que chama atenção de pobre mulher eu não me aguento não mulher inventa da cesta básica mulher por que que esses esses governantes é que ganha porque o povo se vende por uma cesta básica mana quer chamar pobre diz ó fulano e tal tá deu político fulano e tal tá doando cestas básicas tá dando cestas ponto já ganhou já ganhou tan 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 já ganhou bicha nesse dia que a gente falou que ia doar cestas básicas mana a igreja corpus christian pois tu acredita mano a igreja foi o dia que a igreja opa boa tarde foi o dia que a igreja lotou mana lotou fiquei impressionado aí ensaiamos fizemos a coisa bicha eu fui achar de comprar sabe o que eu fui achar de comprar sputnik dentro de uma igreja fechada tu tá entendendo mana foi o dia que tinha mais foi o dia que tinha mais gente que deu mais gente na igreja foi o dia que o quarto queimou a igreja deixa eu contar tá bom a gente foi tudo preparado todo mundo já vestido lá nas peças né nos papéis principais aí já tinha jesus cristo tinha o diabo a diaba da tasmania que era eu não ah era não eu não era o diabo eu era o que eu acho que eu era porque eu tinha que dar uma de homem né eu era jose eu tinha um papel lá não sei o que era mas não tô lembrado sim mana só sei que no final eu tinha que queimar sputnik foi na hora da ressurreição de cristo tá bom gata vai escutando a palhaçada beleza aí o povo já foi enchendo a igreja já foi enchendo o pastor me feita ele não falou assim mas eu vou falar olha aí os pobres vieram tudo e só pegar a cesta básica e a gente só ia doar a cesta básica depois da crucificação de cristo beleza comecei uma peça tal e a igreja lotada veja chegou a hora da aí morre o sacrifício de cristo e chegou a hora da ressurreição aí eu disse mana eu cheguei pra minha amiga disse mana eu vou queimar os fogos eu não me preocupei com o estrago que ia acontecer eu só me preocupei mana foi se os fogos iam queimar o forro da igreja aí o pessoal não vai não isso aqui coisa eu disse então tá cristo tava lá na cruz o senhor me perdoe começou a tocar a música de ressurreição eu sei lá que ó tio 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 queimei os três fogos de artifício sputnik mana do céu esses fogos começou a a a sair fumaça bicha quando derrepeito mulher ai mana do céu a igreja começou o encharcamento mana de fumaça isso foi tanta fumaça mas tanta fumaça que ninguém mana conseguiu mais enxergar a igreja ficou neblinada eita mana ah no pastor que perdeu a santidade nesse dia a a a mulher e o povo começou a sair dentro dessa igreja tossindo e ninguém enxergava mais onde que a 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 Que tocou fogo dentro da igreja E o povo chegou Corpo de bombeiro Chegou polícia E vocês sabem que cidade pequena Isso foi um desespero Da gente dentro dessa igreja Querendo encontrar saída E era tanta fumaça Tanta fumaça Valha, mano Bicha Foi que a fumaça foi saindo de dentro da igreja Quando terminou Eu disse eu vou Nem as cestas básicas Foi entrega nesse dia, mano Ai, o pastor Chamou quem que teve A mísera ideia De botar fogo, fumaça Fogo Da igreja Ah, mano Eita, sem jeito Queimado do ódio Só a raiva, mano E eu digo Pastor Eu nunca que eu imaginei Ah, mano O dia que a igreja tá lotada Acharam de me destruir De tocar fogo Rapaz, de onde tiraram essa ideia? Ô, mulher Que ideia, né, bicha? Mas foi sobre isso Mas foi sobre isso, mano O dia que a gata Toca fogo na igreja Mulher Foi muito apanhaçada Resumindo Pastor doido, mano Da raiva Com a gata Ai, mano Eu queria fazer O filme O endemoniado De Bethesda O endemoniado De Bethesda Pode parar Que essa ideia Vem aí O pastor falou Logo pra mim, mano Deixa o joinha de vocês Até o próximo vídeo Oh, wow